Oi gente, deixa eu ver o tempo, o que eu tenho? Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem na Santa Paz, estou eu aqui para mais um vídeo do canal e eu venho aqui para dizer para vocês que eu estou revoltada, como consumidora, como dona de casa eu estou revoltada com a questão das leis da sacola Michelle, mas a lei da sacola já tem um tempo, você até fez um vídeo sobre isso e está revoltada com o que? Gente, eu estou revoltada com o andamento do negócio, porque é uma sacola que a gente tem que deixar de lado é um produtinho, então a gente não vai dar importância mas é por isso que a gente fica como consumidor levando na cara, enchendo o bolso e as grandes fortunas dos empresários não sou contra empresários, mas vamos convir que também não tem que fazer o consumidor de palhaço Então tá, eu fui esses dias no mercado aqui perto de casa, gente, dá uma vergonha, sabe? Quando lá no início eu falava que o consumidor não tinha que ter sacola, pagar sacola, aliás, né? que seria o brinde, né? Do produto que você está comprando, então o dono forneceria a sacola e quando eu comecei a reclamar sobre isso, no início da lei, eu sempre ouvia falar que os consumidores abusavam e botavam uma sacola por dentro da outra e às vezes mais de duas ou três, né? E eu tive que ficar calada porque eu vi muitas vezes isso acontecendo em mercado mesmo as pessoas enchiam a sacolinha de sacola dentro e saíam carregando lá as compras Mas agora a situação inverteu, né? Agora não, a ganância dos empresários, né? Dos grandes mercadistas aí, tá fazendo com que o consumidor tenha que reforçar a sacola que ele vende pra gente Então uma não tá sendo suficiente, a gente tem que comprar duas e colocar uma dentro da outra Não era pra poder não produzir tanto lixo, tantas sacolas plásticas Eu vou ter duas sacolas da mesma forma, claro que com uma qualidade menor Mas de qualquer maneira eu tenho mais produtos pra jogar no lixo, né? Pra poder contribuir aí pra natureza que não tá, como eu vou falar A sacola de lixo não tá sendo degradável e tal Num tempo aí limite, né? Pra natureza se recuperar e tal e tal Então, gente, é o que eu tenho pra falar hoje, olha Na lei não consta a qualidade do produto que o empresário tem que fornecer Devia ter uma qualidade mínima Isso aqui, olha, tá como uma folha de papel, sabe? E os parlamentares eles não estão acompanhando Eles fizeram a vontade dos grandes mercadistas O consumidor levou no feofó, né? Como sempre E tá tudo certo, eles não acompanham a qualidade No início, nesse mercado que eu recebo isso aqui, ó Dessa maneira eu recebia Assim, olha, mais firmezinho, tá vendo? Essa aqui eu ganhei hoje de uma farmácia Que não tem mais de 10 funcionários Eu recebi gratuitamente, sabe? Não tem ganância, não tem nada Recebi gratuitamente uma bolsa melhor do que a que eu pago, tá? E também, não sei se na região de vocês tem o sacolão Sacolão também eu ganho assim, olha Tá vendo? Muito bem, muito, com bastante resistência Então é isso que eu tinha pra passar pra vocês aqui hoje A minha revolta Espero que vocês somem a minha revolta aí Somem Somem na minha revolta, né? Que coloquem mais voz aí Que de repente façam uma campanha Porque do jeito que tá Não dá pra continuar, gente A gente só leva na cara Só leva no feofó E fica por isso mesmo Ah, é uma bolsinha Tá fazendo questão de bolsinha Não Pra gente é uma bolsinha Mas pro empresário tá sendo fonte de renda agora, né? Antigamente era um brindezinho Uma gratuidade Agora eles estão visando lucro E diminuir a qualidade do produto E aumentar o preço Tá sendo o que tem pra hoje Os parlamentares não estão acompanhando a lei É o que eu gostaria de deixar aqui no canal hoje Nessa minha revolta Até a próxima, pessoal